Aí você se envolve mais em uma polêmica, que é com a cantora Léxa. É, essa aí. Seba, a pergunta é muito clara. Existiu ali um acordo entre vocês, onde você ia produzir o trio dela, onde você ia fazer todo aquele trabalho que você sempre faz. E de repente, no dia do carnaval, o trio dela não aparece. Nem o dela, nem o meu. E nem o seu apareceu. Algumas pessoas dizem que você usou o dinheiro da Léxa para investir no seu trio. E que você pegou esse dinheiro, esse patrocínio, e não fez nada. O que de fato aconteceu? Então, foi assim. Quando eu conheci a Léxa, eu virei o melhor amigo dela. Então, a gente ficou o melhor amigo desde a festa do Guimê. Eu virei o melhor amigo dela. Porque a Léxa não era famosa, não era famosa. A Léxa era a namorada do Guimê. Entendeu? Ela era a namorada do Guimê. Então, eu que arrumei a roupa dela para a festa do Filho da Lua, que foi o lançamento. Que eu dirigei a festa do Guimê. Sim, eu lembro disso. Essa festa. E aí, ali, eu que arrumei a roupa para ela. Eu que arrumei a roupa para ele. Eu que fiz tudo. Eu arrumei jatinho para ela emprestado a minha amiga. Eu fiz a festa dela no bistrô, que era do outro lá. Fiz a festa da mãe dela. Então, tudo que elas me pediam, eu fazia. Para apoiar elas. E aí, quando eu falando para ela do meu trio elétrico, ela falou, ah, meu sonho é ter um trio elétrico. Eu já tinha em 2023 que eu tive meu trio elétrico. Eu falei, ah, vou fazer meu trio elétrico em 2019. Aí ela falou assim, ah, poxa, o sonho da Léxa é ter um trio elétrico, uma sapequinha. Foi para mim, eu falei, ah, você me ajuda? Eu falei, eu ajudo. Mas eu não era o produtor dela. Eu não tinha nada. Eu não era contratado. Eu não recebi nenhum cachê. Era um amigo. Eu era um amigo que estava ajudando ela a trazer um trio para São Paulo. Como eu fazia com o meu. Porque eu sou independente. Não tem ninguém me apoiando, me patrocinando. E daí ela falou assim, ok. Aí eu amei um trio. Fui para o Rio de Janeiro. Não, um cara me ligou, esse tal de Paulo. Paulo Barros. Me ligou. Ele viu o meu nome no grupo dos blocos. Perguntou quem estava voltando um trio. Eu falei, eu não tinha um trio grande. Porque eu precisava de um trio grande. Porque o meu trio vinha com a Xuxa. E o dela vinha a Léxa. E o meu trio precisava de um trio grande. Aí ela virou para mim e falou assim, Ah, Cebá, então você pode fechar os dois trios. Eu falei, tá bom. Então eu fecho os dois trios. Eu fui para o Rio de Janeiro. Conheci o trio. Não sabia que era golpe que eu estava tomando. Fui para o Rio de Janeiro, que era em Barra Mansa. Cheguei lá em Barra Mansa. A segurança, a equipe da Xuxa, também foi no lugar. No dia. Chegou lá, olhou o trio. Olhou o trio. Viu que estava tudo ok. O trio grande. E a gente falou com o próprio dono do trio. O verdadeiro dono. Que era o Enéas. O verdadeiro dono do trio. E aí, falou, tá tudo ok. O Paulo não apareceu nesse dia. Não apareceu nesse dia. Nem no dia da visita técnica. Ele não apareceu. Eu só falava com ele. Conheci ele por telefone. Tá. Ele mandou o contrato com o nome do trio. Que eu tenho esse contrato. E mandou os documentos com o nome do trio. Mas o documento era dele. Não era do verdadeiro dono do trio. Eu assinei esse contrato. Que era para um dia meu e um dia da Lecha. Que dava 42 mil reais. 44 mil reais. Os dois dias. Tá. Entendeu? Que era 22 mil. Ela era 22 mil. A Lecha pagou. Os 22 mil. Ela pagou 10 mil. Na conta dele. Do próprio cara do trio. Depois ela pagou 2 mil. Na outra conta do outro cara. Que repassou para ele. Depois ela depositou os outros 10 mil. Na conta do próprio Paulo Barros. Eu depositei. O meu votava 9 mil reais. Mas eu só ia dar 9 mil quando ele chegasse no trio em São Paulo. Entendi. Eu também paguei. Eu paguei na conta do Inés. Do verdadeiro dono do trio. Tudo aconteceu e 50% aconteceu. Mais do que 50%. Mais do que 50%. Mais do que 50%. Porque a Lecha já tinha pagado a parte dela. Sim. E realmente ela pagou. Eu já tinha pago quase o terço. Então só faltava 9 mil. Para inteirar. Porque ele tinha que estar em São Paulo. No dia combinado. Tá. Que era para fazer o meu trio no sábado. E para fazer o trio dela no domingo. Eu vi que esse trio não estava chegando na quinta-feira. E que ele já não estava lá me respondendo. E aí você ficou com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei desesperado já. Comecei a ligar. Mas você avisou a produção da Lecha? Eu avisei na sexta só. Só na sexta. E o trio era no sábado. É. O meu era no sábado. O dela era no domingo. Ah tá. O dela era no domingo. Aí eu peguei e liguei. Falei assim. Olha. Darny. Falei com a mãe dela. Não falei com a Lecha. Falei. Darny. Tá acontecendo uma coisa. O cara do trio sumiu. Ele não tá aparecendo. Ele não tá aparecendo. Você vai. O que a gente vai fazer? Eu falei. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu tenho todas as conversas. E print. Tudo. Tudo. De tudo que a gente conversou. E aí ela pegou e falou assim pra mim. Não. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Um novo trio. Eu vejo o que eu posso fazer. Eu falei. Eu vou correr atrás de um novo trio. Pra cobrir esse tribo pra mim e pra ela. Aí eu descobri. Eu tentei falar com ele. Ele falou. Ele não vai enquanto você não pagar o valor. Eu falei. Não. Eu já paguei quase tudo. Esse tribo tem que estar em São Paulo. Quando ele chegar aqui eu pago o restante pra ele. Esse tribo tem que aparecer. Eu liguei pro verdadeiro dono. O Enéas. O Enéas virou pra mim e falou assim. Olha. Eu não saio daqui. Eu não recebi nada do dinheiro. Eu falei. Como não? Aí eu descobri. Que o Paulo ficou com o dinheiro e não repassou com o cara do trio. Deu um gol. E que ele aumentou o valor do trio. O trio não custava 22 mil. O trio custava menos. O trio custava menos. Ele mudou o contrato. Mudou o valor. Mudou. Eu cumpri a ideia dos valores. E aí ele mudou tudo isso aí. Essa história. E aí o que aconteceu? O Alex depositou realmente. Ela pagou os 22 mil na conta dele certinho. Eu faltava 9 mil. Que ele só tinha que pagar quando ele estivesse em São Paulo. Que o meu era um sábio. Então ele tinha que me atender. Sim. Primeiro do que o dela. O dela era no domingo. Aí ele não veio. Aí ficava um empurrando pro outro. Aí teve uma hora que ele mandou um áudio. O Paulo falando assim. Enéas. Por favor. Resolve esse negócio de Cebar. Precisa ir. Mas o Enéas falou. Eu não recebi. Eu não vou. Eu não saio daqui do galpão. Enquanto eu não receber esse valor. E aí ficou um ponto. E eu falei. Meu Deus. Sexta-feira. Meu, terá no sábado. Chegou no sábado. Sete horas da manhã. O Ronan do BBB. Que me ajudou. Cebava. Tem um trio que está em São Paulo. Que é o trio da Anitta. Vai fazer a Anitta. No domingo. Mas ele já está em São Paulo. Está disponível. Você não quer pegar ele? Eu falei. Com que dinheiro? Eu não vou ter o dinheiro todo que ele vai me cobrar. Se é um trio da Anitta. Deve ser um trio que custa vinte e poucos mil reais. Eu não vou ter esse dinheiro. Para pagar os vinte e poucos mil reais. Desse trio. Eu não tenho verba. Ele conseguiu. Eu dei um cheque para o cara. E aí eu falei assim. O resto eu te dou depois. Falei assim. Falei para ele. Até hoje. Esse cara foi o que me salvou. Para eu sair com o trio no sábado. E por que não salvou a Lester no domingo? Aí está. Aí que está. Eu pedi para ele fazer a Lester no domingo. Ele falou. Cebava. Eu não vou fazer. Porque esse trio já está marcado para a Anitta. A Anitta vai fazer no domingo. Com o mesmo trio que você está fazendo. Então infelizmente não está. Aí eu corri atrás de outro trio. Corri. Isso no sábado. Mesmo eu estando com o meu. Cantando lá no meu. Fazendo toda a minha correria. Eu falando com a mãe dela. A mãe dela. Tanto que a mãe dela é patrocinadora do meu trio. Entendeu? A mãe dela me deu dinheiro também para patrocinar o meu trio. Está lá a marca dela até hoje. Lá. Darling. Darling Ferrari. E aí o que aconteceu. Ali. Quando eu arrumei o trio de última hora para a Lester. No próprio domingo de manhã. De manhã cedinho. Eu arrumei o trio. O assessor dela que é sócio da Darling. Falou. Aborta. Aborta. Aborta a situação. Foi quando ela falou. Aborta. Aí quando ele falou. Aborta a situação. A gente vai para a mídia. Aí eu falei. Vai para a mídia. Ah não. Está certo. Tem que falar mesmo do cara. Mas eu achei que ela ia falar do Paulo. Do verdadeiro culpado. Que não trouxe nenhum trio nem para mim. E nem para ela. Todo mundo achou que eu estava usando o mesmo trio que não botou para ela. Entendi. Que eu paguei. Mas então você foi processado por ela. Eu fui processado por ela. Eu processei ela também. Processei o Paulo Barros e o Enéas. A gente está todo na justiça. Tá. E aí E aí Obrigado.